Fala galera ligada aqui no canal do J League Insider Brasil. Sejam bem-vindos ao canal e a esse novo projeto que eu criei para dar mais visibilidade ao campeonato japonês. Aqui a gente vai postar as nossas entrevistas e talvez a gente comece a postar alguns conteúdos exclusivos que a gente vai falar sobre a liga, a cultura e a sociedade japonesa. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, de deixar o seu like, deixar o seu comentário e também compartilhar com os amigos e também seguir as nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição, o nosso Instagram e o nosso Twitter. A gente vai começar o canal com uma entrevista exclusiva com o goleiro Matheus Vidotto, cria do terrão, cria do Corinthians e que hoje é o goleiro titular de uma das equipes mais históricas do Japão, o Tóquio Verde. O primeiro campeão da J League, ainda sob o nome de Verde Kawasaki, que se transferiu para a capital e agora disputa a segunda divisão, a J2, mas com grandes possibilidades de voltar à primeira divisão no ano que vem. O time, no momento que eu gravo essa entrevista, é o quarto colocado e está na disputa pela segunda vaga direta, mas já está garantido nos playoffs de acesso e se vencer os playoffs entre o terceiro e o sexto colocado da J2, volta à elite do campeonato japonês. Então, quero agradecer a assessoria do Matheus Vidotto por ter procurado a gente para realizar essa entrevista e peço a vocês de novo que façam tudo aquilo que eu pedi, de se inscrever no canal, aquele procedimento básico, beleza? Espero que vocês gostem e confiram aí a entrevista com o goleiro Matheus Vidotto, do Tóquio Verde. Matheus, primeiramente, obrigado por topar pela entrevista com a gente aqui da J League Insider Brasil. E eu queria saber de você, para começar, você cria do Corinthians, depois você vai jogar um tempinho no Figueirense e aí vem a proposta de uma equipe histórica do Tóquio Verde, o primeiro campeão da J League. Como foi para você receber essa proposta? Como que você enxergou essa proposta de ir jogar no Japão? Qual foi o seu pensamento ali no momento? Então, assim, eu joguei com alguns jogadores que tiveram muito sucesso aqui, né? E eu sempre ouvi coisas muito boas sobre o Japão, né? Então, o Danilo jogou no Kashima, o Sheik jogou no Urawa, e eles sempre falaram muito bem daqui, né? O Rosvaldo de Oliveira também foi campeão aqui, inclusive contou muito da história do título do Kashima deles aqui na apresentação dele. Ele chegou e procurou o Danilo, assim, Danilo, cadê o Danilo? Cadê o Danilo? Que foi uma loucura, né? Eles ganharam ali, eles tinham que ganhar os jogos no final do campeonato, enfim. Então, sempre tive uma admiração pelo futebol japonês e pelo país, pela cultura japonesa e tudo mais. Inclusive, na época, quando eu recebi a proposta, eu tive... Eu tenho o passaporte italiano, né? Então, eu tive propostas da Europa, principalmente da Itália. Na segunda divisão da Itália. E até eu tive uma... Não posso nem dizer uma discussão, mas eu e meu empresário, a gente tinha ideias divergentes sobre isso. Ele queria que eu fosse para a Europa e eu achei que o Japão seria uma oportunidade melhor. Além do fato de que eu não conhecia muitos times japoneses, japoneses, mas o verde era um dos que eu conhecia, né? Até toda a história do clube aí. E não estou falando isso porque eu jogo aqui hoje. É uma coisa que eu sempre falo para todo mundo e quem me conhece na época também, eu falei que conhecia o clube. E, claro, o clube de Tóquio, enfim. Então, para mim, foi uma decisão muito fácil para mim, inclusive. Eu não fiquei balançado entre os dois. Quando chegou a proposta do verde, eu sabia que eu queria vir para cá. Você chega, né? Você é promovido lá no Corinthians depois de um ano histórico para o clube, né? E você... Acredito que você aprendeu muito com um dos principais ídolos da história do Corinthians, que é o Cássio, né? Como foi para você estar ali observando o Cássio? Como essa experiência te ajudou a ser hoje um dos goleiros menos vazados da J2? Cara, inclusive, quando eu cheguei, eu subi para o profissional junto com o Cássio, né? Em 2012 ele chegou, claro que ele não subiu para o profissional. Ele chegou no Corinthians e eu subi para o profissional. E na época, nos primeiros seis meses do ano, ficávamos muito eu e ele. Por exemplo, ele estava de terceiro goleiro na época, que era o Júlio César, o primeiro, e o Danilo Fernandes, o segundo. O Cássio, terceiro, e eu, quarto. Então, a gente até hoje é muito amigo, mas na época, principalmente, a gente saía muito junto, conversava muito. E, pô, ele, antes de jogar, isso é uma coisa que eu acho que eu não falei em muitos lugares. Ele estava, pô, aqui está difícil, talvez eu vá para outro clube, que eu não posso revelar aqui, mas... Enfim, é um clube que foi campeão da Libertadores logo depois. Está fácil. E aí, ele estava meio assim, só que aí as coisas na vida dele aconteceram de um jeito que poucas vezes eu vi, né? Em questão de pouquíssimos meses, ele saiu de um cara que estava terceiro goleiro, querendo ir embora, para começar a história dele de ganhar o maior título da história do clube, ter atuações e momentos, assim, que vão ficar para sempre na história do clube, aquela defesa contra o Diego Souza, a partida que ele fez no Mundial. Então, foi tudo muito rápido, né? Então, ele alcançou um nível de treino, assim, eu sou goleiro, então, naturalmente, eu conheço da posição. É uma coisa que eu nunca vi. E, assim, eu já tenho muitos anos nessa profissão, mais de 10 anos. Eu treinei com muita gente, recentemente, treinei com os goleiros da Seleção Brasileira, Alisson, Everton. Claro que numa situação diferente, você não está todo dia com os caras ali, né? Mas, assim, eu posso dizer que o que aconteceu com o Cássio não foi por acaso. Ele realmente estava num momento, assim, surreal, surreal. Todo mundo percebia. Era um negócio muito diferente mesmo, muito absurdo. E, não à toa, quando ele teve a oportunidade dele, ele fez o que ele fez. Então, assim, eu devo muita coisa a ele. Ele me ajudou demais. Porque, ainda mais, subir num clube gigante como aquele, na situação que estava, tudo dando certo, o time bem e tal. Então, a cobrança era surreal, assim, muito forte. E eu aprendi demais com ele. Ele me ajudou muito. Eu serei eternamente grato pelos ensinamentos diretos e indiretos, né? Porque, observando ele, eu também aprendi muita coisa. Não só ele, como todos, né? Trabalhei com o povo. Eu tive a sorte de trabalhar com cada goleiro sensacional. Só os tops do Brasil aí. Tanto o Júlio, o Danilo, o Cássio, o Walter. Então, assim, é uma coisa... Foi uma das minhas sortes aí na vida. Você acha que o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians? Sem a menor dúvida. Da hora, da hora. É legal que você tenha conseguido jogar com um cara tão importante e aprendido bastante com ele, né? E você também, já pelo Tóquio Verde, né? Você reencontrou dois treinadores seus na época de Corinthians. Você mesmo citou o próprio Tite, né? Que te convidou pra fazer um treino com a seleção brasileira aí no Japão. E você também cruzou com o Carilli, né? Que agora tá treinando lá o Varen Nagasaki. Como que foi pra você reencontrar esses dois treinadores seus no Corinthians? E aí, agora, numa outra fase, o Tite pela seleção, o Carilli treinando aí no Japão. Como que foi pra você reencontrar esses dois caras? O Tite, assim, foi uma... Foi, basicamente, encontrar um familiar no pai, assim, depois de muito tempo sem ver, né? Pô, foi uma... Foi porque eu não esperava, né? Porque estamos em níveis completamente diferentes, né? Ele tava treinando na seleção brasileira, Eu tava no Japão. Então, assim, não foi esperado, mas foi uma satisfação enorme. E, assim, eu fico muito feliz de ver o sucesso que ele... Lógico, já tinha sucesso no Corinthians, mas, pô, ele se preparando pra Copa do Mundo ali, sabe? Foi um... Eu fiquei muito, muito feliz de ver que eles alcançaram tudo que eles merecem. E, assim, vão continuar alcançando muito mais. O Fábio, eu encontrei ele no ano passado, né? Que a gente jogou contra, no segundo turno. A gente conversou muito pouco ali, muito rapidinho, né? Depois do... Antes e depois do jogo. E esse ano, eu encontrei ele no... No aeroporto, a gente veio praticamente junto pra cá, né? E aí, a gente conseguiu conversar mais, assim, tiramos até uma foto. E esse ano, depois dos jogos, a gente conseguiu conversar bem mais do que nos outros anos. Também foi... Foi ótimo, assim... Também não esperava encontrar o Fábio aqui, ainda mais trabalhando e jogando contra, né? Mas foi muito legal, assim, de ver a valorização, assim, que o treinador brasileiro tem no mundo, né? De um time como o Nagasaki, com investimento altíssimo e tal, confiar anos nesse projeto deles pra um cara que nem o Fábio, com certeza eles estão em boas mãos, né? Um ótimo treinador, foi campeão brasileiro. E tá ele, toda a comissão dele. Então, o Leandro, o deles. Então, foi muito legal de encontrar o pessoal. Também as pessoas que eu trabalhei no Corinthians, não foi só o Fábio. Então, foi muito legal também a gente... A gente trilha nesse caminho aí do outro lado do mundo. Bacana. E o Brasil, né? Você é um dos caras que representa o Brasil aí no futebol japonês, né? O Brasil, fora os japoneses, é a maior nacionalidade dentre os jogadores nas três divisões da J-League. Como que você enxerga a participação do jogador brasileiro no desenvolvimento do futebol japonês? E como a gente pode levar mais jogadores brasileiros a jogarem aí? Essa pergunta é muito interessante, porque a gente tende a achar que... E na maioria dos casos não é mentira, né? Que o jogador vem pra cá pra ganhar o dinheiro dele, jogar um pouco melhor do que a média, e beleza. Só que eu acho que nós, assim, por virmos de um país muito mais tradicional do futebol, pô, a J-League começou na década de 90, meu Deus do céu, os times do Brasil são de 1890, sabe? 1900, então não tem como comparar. Então a gente traz uma bagagem muito diferente deles, né? Então eu acho que o jogador brasileiro, além de trazer a parte técnica dentro de campo, ele também pode oferecer muito fora de campo. Eu sou muito vocal nas coisas do clube, que eu acho que podem ser melhoradas, que eu acho que pode ajudar não só dentro de campo, como fora de campo, entendeu? Então eu acho que a gente tem essa responsabilidade, e é uma coisa que eu gosto de ter, entendeu? Porque tem jogador que não quer, assim, já é ali, vai fazer assim, não tem problema nenhum, e acho que tá o certo pra 99,9% dos casos, entendeu? É que eu tenho uma liberdade muito grande, já tá há quatro anos no mesmo clube, então eu tenho um respeito e uma confiança mútua entre mim e o clube ali, então, assim, o jogador que tiver essa oportunidade, eu acho interessante contribuir não só dentro, como fora de campo, né? Porque tem diferenças culturais não só no futebol, como fora que tornam a mentalidade japonesa muito diferente do que a gente é acostumado no Brasil, né? Então essa questão, que é uma coisa que eu não acho aceitável, né? Essa cobrança da torcida louca no Brasil aí de, o cara perdeu o jogo, o cara pode sair de casa, no aeroporto, que eu presenciei isso diversas vezes no Corinthians, não diretamente a mim, porque eu não jogava, mas eu vi casos absurdos do, o cara tem que sair descontado do aeroporto, porque o time perdeu, então... Mas isso acaba criando uma, vou dizer casca aqui, pela falta de um termo melhor, melhor, mas acaba criando essa casca que eu acho que bem trabalhada, assim, bem entendida, ela pode trazer algo de bom para o futebol daqui, né? Porque para eles, às vezes, é muito tranquilo e falta um pouco daquela, sabe? Pô, isso aqui é a nossa vida, isso aqui é tudo para a gente, é o que coloca comida na sua mesa, sabe? Tipo, que às vezes pode faltar um pouco por essa diferença cultural. Então, eu tento contribuir não só dentro de campo, como fora desse sentido ali. Da hora. E você hoje está num clube histórico, né? Como a gente falou no começo, é o primeiro campeão da J-League, né? Em 1993, o Verde Kawasaki vence a J-League e você hoje representa esse time, você representa essa torcida, você está numa das maiores cidades do mundo, que é a capital Tóquio. Qual é a diferença, a principal diferença que você consegue enxergar da vida, cultura de São Paulo, quando você estava no Corinthians, e hoje em Tóquio? Essa diferença entre duas grandes cidades do mundo. Então, assim, eu diria que Tóquio é a São Paulo que funciona, a São Paulo é eficiente, né? É o que São Paulo deveria ser, né? Aqui, os problemas são, quando eles existem, eles são rapidamente consertados, né? Reparados. Até agora, essa questão da chuva aí, a minha mãe tem negócio em São Paulo e ela ficou, primeiro ficou quatro dias sem água por causa que a Sabesp resolveu fazer uma obra maluca na frente e não terminou, aí agora está sem luz por causa de cinco, está mais de cinco dias sem luz. Então, são os problemas, isso sem contar a falta de segurança, a falta de infraestrutura, pô, você em São Paulo tem que ter carro, não tem como você não ter carro. E aqui em Tóquio, meu Deus do céu, é impressionante a quantidade de estação de trem, metrô, ônibus, assim, é muito fácil se locomover para qualquer lugar da cidade. O tempo entre andar de carro e andar de trem é o mesmo, o trem, na maioria das vezes, é mais rápido. Essa cidade é absolutamente fantástica, ter a oportunidade de morar aqui é algo que eu agradeço todos os dias. Assim, eu não tenho nada de ruim para falar de Tóquio, realmente, assim, é muito bom, uma cidade que consegue ser tão grande, que consegue ter absolutamente tudo e ser silenciosa e... Às vezes é muito louco, você está no meio do centro, assim, e você não ouve nada. É, assim, eu sou muito, muito fã da cidade. Então, é isso, acho que, além da falta de segurança e tal, mas dá para resumir bem que Tóquio é a São Paulo que funciona, é a São Paulo que deu certo. Pois é, né? A gente aqui de São Paulo está passando um baita perrengue por causa dessa chuva aí. E, assim, quando a gente... Para quem não acompanha, quando a gente fala do futebol japonês, muita gente para para pensar no que vê na Copa do Mundo, né? O pessoal disciplinado taticamente, a torcida que canta e depois está ali recolhendo lixo. Do que você pode ver até agora, qual que você acha que é a principal diferença entre o futebol brasileiro e o futebol aí do Japão? Assim, eu vou dar uma que o futebol japonês é melhor do que o brasileiro nesse sentido e uma que é pior, eu vou falar do jogador, tá? Se você quiser saber de estrutura, dessas coisas, eu posso responder separado. Mas eu acho que aqui às vezes falta um pouco de objetividade para o jogador. Então, às vezes, o cara chega na diagonal aqui, pô, chuta, sabe? Às vezes as bolas já em alguém, o goleiro vai tomar, o goleiro vai errar e o cara prefere dar um passo para o lado, para trás, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco desse poder de decisão, de querer fazer o gol mais, né? Aí, uma coisa que eu acho que aqui é muito melhor do que no Brasil é a dedicação dos jogadores, né? O meu time, principalmente, a gente é uma das melhores, se eu não me engano, se a gente não tomar gol na próxima rodada, a gente vai ser a sétima melhor defesa da história da segunda divisão aqui. E não estou falando isso, nossa, o goleiro é bom. Toda entrevista que eu dou, eu falo que eu sou o mesmo goleiro do ano passado, e do outro, e do outro, e do outro. Mas a organização e o tanto que o jogador se dedica, então, os meus pontos, eles voltam o jogo inteiro para marcar no escanteio, todo mundo está sempre muito concentrado e não deixar criar espaço no treinador é muito, ele exige muito dessa parte. E aí, aqui, o jogador, você não precisa estar implorando para ele correr, que é uma coisa que, às vezes, acontece no Brasil, né? Se você falar para ele que ele tem que fazer tal coisa, ele vai fazer tal coisa. Então, talvez, se a qualidade dos nossos jogadores fosse aliada a essa disciplina, né? Talvez o futebol brasileiro voltasse a ser o melhor do mundo, o que já foi, entendeu? Então, eu acho que tem esse ponto para cada lado. E os jogadores aqui são extremamente técnicos também, a formação aqui, me parece, eu não posso dizer por experiência, não acompanho, mas, assim, eles são muito bem formados, né? Todo mundo chegando em profissão com passe bom, domínio bom. Então, é outro ponto bem positivo aqui do Japão. E, cara, o Tóquio Verde, hoje, ele está jogando a segunda divisão, né? Mas com grandes possibilidades de estar retornando à elite no ano que vem. E, assim, é uma coisa que a gente viveu recentemente aqui no Brasil, que é uma segunda divisão muito forte, né? Você tem grandes clubes, clubes históricos. Você, por exemplo, esse ano jogou contra o Shimizu, jogou contra o Jubiluata, contra o Jeff United, o próprio Kofu, né? Que está na Champions da Ásia, o próprio Vegauta Sendai. É uma segunda divisão muito forte e o Tóquio Verde está conseguindo um grande desempenho, é o quarto colocado nesse momento, mas com chance de pegar a segunda colocação e subir direto. Como que é para você jogar num campeonato tão competitivo, numa segunda divisão tão forte? antes de começar a temporada, eu conversei com o meu tradutor, né, vendo os times que estariam, os jogadores que os times estavam contratando, o investimento altíssimo que alguns times fizeram esse ano, e eu falei para ele que esse seria o ano mais difícil de subir. Inclusive, eu falei para ele que é uma pena porque claramente o nosso time é o melhor desde que eu cheguei aqui, isso já dava para ver desde o começo do ano, e talvez em outros anos a gente teria muito mais facilidade de subir com esse time do que esse ano. Esse ano realmente está, assim, fora os times que você falou, o Kayama tem um time muito forte, o Ita tem um time muito forte, o Ita está fazendo um trabalho muito bom esse ano. Então, um exemplo claríssimo, o Kofo é o primeiro, o Kofo é um time da segunda divisão, e ele foi campeão da Copa Dependador no ano passado e está em primeiro no grupo dele da Champions League da Ásia. Então, isso mostra o tanto que a segunda divisão aqui está disputada, né, e o Chimizu manteve o time inteiro que caiu, por exemplo, um monte de jogador aí que jogou Copa do Mundo, que segunda divisão do mundo, que você pode dizer isso, esse cara jogou as oitavas de final, esse cara ganhou da Espanha, esse cara ganhou da Alemanha, não a Copa do Mundo. E o Chimizu tem alguns desses jogadores, entendeu? Então, assim, jogador que estava em primeira divisão do Brasil, vindo jogar aqui no Nagasaki, por exemplo, então, esse ano, assim, eu acho que só deixa a gente mais orgulhoso ainda do trabalho que está sendo feito, eu vou falar agora do meu time, especificamente, de a gente, e a gente passou o ano inteiro entre os primeiros colocados. Acho que, por exemplo, depois da quinta rodada, acho que quarto lugar a nossa posição atual é a pior que a gente teve, a gente não caiu disso, e estamos a um ponto da promoção direta, né? Então, assim, realmente é uma liga muito complicada, todo jogo é difícil, mesmo os tênis que estão embaixo ali, consegue se organizar defensivamente, o nosso último jogo contra o Tottenham mostra isso, a gente brigando para subir, a gente, o jogo foi uma loucura, a gente teve que, precisou de um golaço de falta ali no final do jogo para ganhar, então, é realmente muito difícil, mas eu acho, eu acho bom, né? Isso é interessante para o futebol do país, porque atrai, atrai muita torcida, né? Esse ano, provavelmente, deve ser um dos melhores aí, nosso clube teve a melhor média de público da história aí na segunda divisão, então, o fã também, o torcedor também percebe a qualidade do campeonato, e isso é bom para todo mundo, eu acho, eleva o nível como um todo, né? Com certeza, com certeza, a única coisa que a gente aqui no Brasil fica triste é que não é televisionado, né? A gente tem ali os quatro jogos do canal oficial da J-League, mas a J2, infelizmente, não tem, né? Eu falo do coração mesmo, porque o time que eu mais gosto aí no Japão é o Vegalta Sendai, né? Eu sou apaixonado pelo Vegalta Sendai, e eu queria ter acesso a esses jogos, né? O Vegalta, pô, esse ano brigou para não cair, e eu aqui, assim, tipo, ah, eu quero assistir, eu quero saber o que está acontecendo, e é uma pena... Nosso jogo contra eles, inclusive, foi muito bom, foi 4x3, fora de casa. Eu peguei os melhores momentos desse jogo, e, cara, é que, assim, você fica pensando, assim, poxa, eu quero assistir, eu quero saber o que está acontecendo, né? Quero acompanhar mais de perto, e não só o próprio Vegalta, o próprio Tóquio Verde, né? Acompanhar você, acompanhar o Carilli no Nagasaki, a gente que gosta do futebol japonês, a gente queria muito que fosse transmitido aqui no Brasil, né? E a gente está, a gente aqui da J League Insider, a gente está brigando por isso, né? A gente quer trazer os direitos da J League e da J2 também aqui para o Brasil, né? E aí, eu queria saber de você a importância que você vê hoje da Dazon, né? Como uma parceira da J League e expandindo principalmente ali na Ásia, né? No Extremo Oriente, no Sudeste Asiático, e como que você enxerga que a J League pode entrar aqui no Brasil ou em outros mercados na Europa, na América do Norte, para ser transmitida em mais lugares também? Então, assim, é difícil para mim dizer a importância da Dazon para o futebol japonês atualmente, porque não tem informação de contrato, de qual é o valor da cota que eles pagam, quanto eles estão sustentando os investimentos, porque assim, se os times estão investindo mais é porque a cota de estana está mais alta, o patrocínio, o patrocinador está investindo mais, a partida, por exemplo, esse ano é um ótimo exemplo disso, investimento de primeira divisão na segunda, Nagasaki, Sendai, por exemplo, um time como esses também. Então, assim, nessa parte é difícil para mim dizer, porque desde que eu cheguei aqui também já era, então eu não sei como era antes. Alguns jogaram com o Leandro, que jogou praticamente a carreira inteira dele aqui no Japão, e ele dizia que antes passava na televisão, televisão aberta e tal, assim, talvez os jogadores eles eram mais reconhecidos, por exemplo, na rua, era uma coisa mais acessível, né, mas a gente sabe como que tudo ficou mais caro para os clubes hoje, né, então, talvez sem o apoio da Dazon seria complicado os clubes manterem o nível, né, por causa de salário de jogador e estrutura, hoje em dia você tem que ter um CT bom, você tem que ter uma academia boa para brigar com lá em cima, entendeu, então, assim, ficou mais tarde para os clubes, então, eu não vou conseguir te responder corretamente, assim, de maneira precisa sobre isso. Qual era a outra parte da pergunta? E aí, sobre essa questão do Brasil, cara, eu acho que o principal empecilho, assim, seria a questão do horário, principalmente, né, porque agora, por exemplo, a gente está começando os jogos duas horas da tarde aqui, duas horas da manhã no Brasil, mas eu acho que o estilo do futebol japonês é um estilo que atrairia o público brasileiro, né, se fala muito na segunda divisão no Brasil, que é só chutar, eu joguei e eu posso confirmar, muito, tem muito jogador muito bom, muito time muito bom, mas, assim, é um jogo mais de força, de cruzamento na área, de muita falta, então o jogo para muito, o campo, às vezes, é muito ruim, mal iluminado, então não é um produto bom, né, e eu acho que a Geli é um produto muito bom, você, assim, a D1 transmite até a terceira divisão, e pô, o campo está sempre bonito, a iluminação, a transmissão está sempre certinha, então, eu acho que seria um produto que teria bastante procura e público no Brasil, eu acho que para ir entrando, é o que eles já fazem, mas eu acho que falta um pouco de divulgação, então é fazer highlight com coisa em inglês, eu acho que falta muito coisas em inglês aqui, né, o Japão tem essa tendência de ficar fechado aqui, por ser essa ilha, e a cultura dele sempre foi muito fechada, né, e eu acho que falta um pouco isso, sabe, uma comunicação melhor em inglês, ou talvez pega, vai lá, faz uma publicação, a gente vai transmitir tantos jogos no Brasil, aí, põe no canal do YouTube, eu não sei, entendeu, mas eu acho com certeza que dá para fazer melhor e teria um público que ia gostar de acompanhar, esse, o tipo de futebol que se joga aqui, com certeza, e para você, até hoje, qual foi o time mais difícil e o time mais legal que você enfrentou até o momento aí no Japão? Cara, o mais difícil provavelmente foi o o Nigata de 2021 1, eu acho que não, inclusive não subiu, né, nesse ano subiu, e aí, outro time de 2021 que eu vou falar, talvez eu esteja falando isso porque o nosso time não estava bem, foi o nosso pior ano aqui de longe, então, assim, a maioria dos jogos eram difíceis, tá, mas eu vou colocar aí o Nigata em 2021 e o Júbilo também em 2021, foram dois jogos assim que desde o primeiro minuto, assim, a gente já é no, aqui é só perder de pouco porque não vai dar. O time mais legal que eu joguei, cara, é difícil não dizer o nosso último jogo agora contra o Jeff, porque era, eles eram quintos, nós éramos, estávamos em quarto, eles em quinto, e, pô, as duas torcidas, como você disse, tradicionais, aí, dos clubes fundadores da J-League, eles saíram 2x0 na frente, aí teve um pênalti, a gente virou, então foi um jogo muito louco, eu conheço o Dudu, que eu tomei dois gols dele no jogo e depois peguei o pênalti dele, então, assim, o jogo foi uma loucura, provavelmente foi o time mais legal, né, que a gente jogou contra o jogo mais legal, com certeza. E com relação à torcida, você diria que é a do Jeff também, a torcida mais, a adversária, é claro, né, a que mais fez festa, a que mais, a gente tirou do jogo ali pelo barulho. Eu vou precisar de um segundo aqui, a torcida, cara, o nosso último jogo agora contra o Júbilo foi muito legal, fora de casa, o estádio estava completamente cheio e é um estádio pequeno, né, então, tem aquela atmosfera diferente do nosso estádio, que é muito grande, né, então, esse jogo do Júbilo foi bom, eu preciso pensar se teve algum outro aqui, mas, eu não sei, porque eu também peguei dois anos de pandemia aqui, então, 2020, 2021, nem podia entrar torcida direito no estádio, né, então, eu acho que sim, eu acho que eu vou, a torcida do Júbilo também sempre enchia o estádio ali, né, também era, era, era jogar legal, é difícil pra caramba, mas, você entendeu, jogar contra eles, mas eu vou colocar aí a do Júbilo, cara, foi um jogo, foi uma torcida que atrapalhou, posso dizer assim, barulho e tudo mais, a do Júbilo é muito legal também, o estádio deles fechado, eles fazem bastante barulho, vou colocar essas duas aí, acho que, Júbilo e oita, da hora, da hora, e, e assim, né, Matheus? Sendai é, puta merda, você tá aí, cara, Sendai é bom pra caramba também, não, a torcida do Sendai é lendária, o estádio do Sendai é muito legal, aí a torcida, mesmo o time, tendo um ano difícil, como eles estão tendo aí, a torcida lotou o estádio contra a gente, tá vendo, é muito legal jogar ali, é muito legal, ganhamos dois, os dois que eu final daquele, como que eu ouvi a música do Vegalta Sendai, antes de começar o jogo? Cara, pior, eu não vou lembrar agora, mas eles cantam a mira, tem uma música deles, eles cantam junto, piro, velho, e aí, eu não consigo lembrar agora, será que tem o Country Roads lá? Eles ficam, oh, 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 eu acho que não é essa, tem uma outra que, meu irmão, os caras cantam o jogo, e tem dois a zero pra eles, cinco a zero contra eles, três a um, os caras cantam o jogo inteiro, você sai do estádio com a música na cabeça, assim, nossa, é, Sendai, Sendai é uma torcida muito, muito foda, eu, uma das razões que me fez torcer pro, pro Vegalta, além da, de toda a história de 2011, 2011, é essa torcida apaixonada, e é a torcida como tem que ser a torcida. Sim, na segunda divisão, definitivamente, uma das melhores, se não for a melhor. Da hora. E, e assim, Matheus, hoje a gente está tendo um grande fluxo, né, de espectadores pra Ásia, principalmente pelo Campeonato Saudita, eu não sei como repercute aí, né, a questão da, dos times sauditas, né, contratando Cristiano, Neymar, mas a gente viu recentemente, né, o Al-Hilal eliminando o Flamengo no Mundial de Clubes, e depois, alguns meses depois, perdendo a final da Champions da Ásia pro, pro Rawa Red Diamond, né, então a gente consegue ver que mesmo com os investimentos sendo feitos, o Japão consegue bater de frente com esses times da Arábia Saudita. Queria saber de você, como que você enxerga o projeto do Tóquio Verde, voltando pra primeira divisão, brigando por essa Champions da Ásia, e se você consegue enxergar no Tóquio Verde, uma equipe estruturada pra bater de frente com essa grana da Arábia Saudita, né, pra continuar esse, como eu posso dizer, esse monopólio, entre aspas, do Japão ali nas competições da AFC. Ah, sim, apesar do investimento, os times japoneses conseguem brigar porque é muito organizado, né, talvez até não tenha a estrela ali, o jogador que esses times podem contratar, mas os times japoneses são muito fortes pela organização, então acaba compensando um pouco, né. E, cara, hoje não, eu vou ser bem sincero, acho que o nosso time começou a se reestruturar ano passado, assim, a contratação do nosso treinador, pra mim, vai ser um marco, da virada da história do clube, porque, assim, não é por acaso que o time ficou tanto tempo na segunda divisão, que, depois de toda a história gigante que o time tem no futebol japonês, ele, sim, ele regrediu tanto, não é por acaso, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, mas tinha muita coisa que precisava ser mudada aqui, sinceramente, e, claramente, o clube percebeu isso, e, desde o meio do ano passado ali, não só porque os resultados melhoraram, não é só por isso, mas eu sempre falo ali em reunião, nas nossas reuniões internas, que o time tá fazendo as coisas certas, o time entendeu que não é só contratar o jogador, que ele vai chegar em campo, vai resolver, o time vai subir, tudo vai dar certo, não é, tem toda a estrutura por trás, tem todo o dia a dia que o clube precisa dar o suporte pro jogador, departamento médico, academia, comida, roupa, é campo de treino, então, eu não posso te dizer que, ah, não, a gente vai subir, e aí o time vai investir, aí a gente vai vir, não posso te dizer isso, porque não seria verdade, tá, a gente tá tendo um ano completamente atípico na história, dos últimos 10 anos aí, da história do clube, provavelmente, mesmo em 2018, que chegou no playoff ali, contra o Júbilo, né, no último jogo ali, do playoff, acabou perdendo, não subindo, mas, o time classificou em sexto, foi um pouco diferente do que a gente tá vivendo hoje, né, de tá brigando ali, entre os três, quatro primeiros, o campeonato inteiro, eu acho que vai ser o começo, entendeu, eu acho que a pandemia pegou muito forte, aqui, porque, na minha opinião, isso é uma coisa que eu imagino, uma suposição, mas, acho que, os custos de Tóquio, sem a receita de Tóquio, foi o que aconteceu na pandemia, né, e o time já não tava numa situação boa, e aí deve ter pego mais forte ainda, e aí é aquela espiral, né, só que, assim, as coisas claramente estão melhorando, e eu acho que, é, vai ser o começo dessa nova história, se a gente subir agora, claro que ajuda muito, acelera o processo, mas é um processo de longo prazo, não adianta subir e cair no outro ano, né, por exemplo, que, uma coisa muito recorrente, que os times da segunda divisão, inclusive, são poucos que conseguem subir e se manter ali em cima, né, então, eu acho que, assim, é o começo aí, eu espero, sim, espero que eu esteja aqui, pra ajudar e pra presenciar essa virada aí, um clube desse tamanho, né, um concerto dos maiores do Japão aí, da Ásia, é, não pode estar onde está, e não pode aceitar estar onde está, entendeu? É, e é legal que, quando a gente fala do futebol japonês, vem a questão do processo, né, do projeto, a longo prazo, uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem, aqui a gente contrata medalhão por contratar, né, por achar o que ele vai render, o que um dia ele rendeu, ou o que ele vem rendendo, e aí no Japão a gente consegue ver o próprio Tóquio Verde com um grande projeto, o Mati da Zélvia também com um bom projeto, Visseu Kobe, Marinos, Kawasaki, todos esses clubes com projetos a longo prazo, e é muito interessante que a gente fale desses projetos a longo prazo, né, o entendimento de que, poxa, a gente não sabe se a gente vai subir, mas a gente está no caminho certo, a gente vai manter o treinador, é, é muito interessante quando você fala isso, é, a chegada do nosso treinador vai ser um marco na história do clube, né, acho que foi, essa sua aspa é muito legal, e eu torço muito para que o Tóquio Verde volte para a primeira divisão, e aí eu aproveito para te perguntar, né, a gente está chegando na última rodada da J2, né, ali da temporada regular mesmo, e vocês estão disputando com o Júbilo e com o Shimizu, né, o acesso direto, o Tóquio vai até o Omiardia, que já está rebaixado, o Júbilo vai até Totsig, e o Shimizu vai enfrentar o Mito Holy Rock fora de casa. observando, e você que já jogou contra todos esses clubes, qual a sua confiança de que dá para o Tóquio Verde subir direto? Assim, óbvio, a resposta aqui padrão que tem que ser dada, a gente precisa ganhar o nosso jogo, porque essa história já está rebaixada, isso aí é uma armadilha gigantesca, né, porque eles podem entrar desanimados e tal, só que eles também podem entrar sem pressão nenhuma, pô, Maimão, vamos aqui ganhar o último jogo em casa, a torcida vai ficar feliz e beleza. Até a primeira coisa, óbvio, é essa. Cara, o Mito e o Tóquio estão embaixo na tabela, curiosamente, os três times que estão brigando e que estão ganhando na última rodada vão jogar contra times que estão bem embaixo, né, ninguém vai pegar um conflito direto ali e tal. Cara, a gente jogou com o Tóquio agora, e mesmo antes da expulsão do nosso lateral ali, a gente não conseguiu criar muita coisa, é um time muito chato defensivamente. Então, o Júbilo, a gente está ganhando o saldo, a gente passaria eles pelo saldo, mas acho que eles ganharam de 5x0 na última rodada, então não é muito... Então... Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Agora o meu fone escolheu, puta, está difícil, hein? Vamos lá, vou responder do começo. Você estava falando do... que o Mito é muito... que o Tóquio é muito difícil defensivamente, né? É, então o Tóquio é... Eu, assim, eu não acharia estranho colar um empate ali 0x0, 1x1, alguma coisa nesse sentido, que já serviria pra gente, né? Cara, o time Iso é... O Mico também considera um time... Falando defensivamente, mas eles perderam 5x0 pro Júbilo agora, né? Então, não sei o que aconteceu, não assistiu o jogo completo, mas é curioso que o Chimizu ganhou praticamente todos os jogos contra times de cima, nós perdemos os dois pra eles, eles ganharam agora do Júbilo também, ganharam do Nagasaki, ganharam do Matida, ganharam de todo mundo. Só que eles perderam muito ponto pra times que estão embaixo, então eles perderam uma multa de 3x1 em casa há uns jogos atrás, e empataram o Tóquio, tá fora... Então, assim, talvez esse milagre possa acontecer. Eu não vou te falar o que eu tô esperando por isso, a mais que o time entra motivado, se a gente ganhar, a gente vai subir direto, então, assim, que pode ser uma coisa boa pra mim, pode ser que pressione eles mais, mas um jogador experiente, não acho que vai acontecer. Então, assim, sinceramente, eu esperaria, talvez o Júbilo conseguir um empate ali contra o Tóquio e acho mais possível do que o Chimizu não ganhar. E aí, qualquer resultado que não seja a vitória dos dois, e se a gente ganhar, seria o milagre aí acontecendo. Mas acho complicado, mas o futebol é assim, né? Vamos ver, como eu falei, concentração pro nosso jogo, esquecer, não ficar perguntando, foco total no nosso jogo, porque também, mesmo se não subir direto, tem o playoff, que a gente sabe que o Fernando Alves Anciano é um pouco mais do que antes, que tinha que jogar com o Tóquio na primeira, fora de casa, perdão parte, que era, inclusive, absolutamente injusto. Se fosse na Série B do Brasil, a gente já teria subido, né? Subiriam os quatro primeiros. Então, mas é isso. O playoff também, né? Que vocês já estão garantidos, pelo menos isso. Também está bem disputado, né? A gente vê que tem o Júbilo e o Tóquio já garantidos, e a gente tem o Jeff em quinto, o Kofu em sexto, e aí, com 64 e 62 pontos, podendo chegar também, tem o Yamagata e tem o Nagasaki, né? Todo mundo está jogando. É, então. Isso que é mesmo. Vai ser uma loucura. Sim, exato. E aí, eu queria saber de você como que você está enxergando, né? Essa configuração do playoff, né? Óbvio que o Júbilo é um time muito difícil de se jogar. Você já falou que vem muito bem, que é um time, quando você joga lá em Iwata, é muito complicado, né? Com a torcida. Mas, ao mesmo tempo, você também tem a possibilidade de pegar um time que está jogando na Champions da Ásia, tem o Jeff, que é muito tradicional também, o Nagasaki do Carilli. Como que você está enxergando essa possibilidade do playoff também? Cara, eu... Até, assim, mesmo que a gente não suba direto, se o Júbilo empatar e a gente ganhar, por exemplo, eu acho que a vantagem de jogar em casa pelo empate vai ser muito, muito, muito importante, porque todos os times são muito parecidos. O nível é muito parecido. é... E, cara, eu não consegui te dizer, assim, e eu estou sendo bem sincero aqui, né? Tipo, ah, tomara que tal time ganhe de tal time para a gente jogar no playoff, porque, como você falou aí, é... pô, o... o... que tem um monte de jogador bom, o artilheiro do campeonato, o... o treinador, um... Aí, Kofro está jogando a Champions da Ásia, como você mesmo disse. E a Magata, todo ano, quem está no playoff chega até o final. Então, assim, nossa, não consigo nem te dizer se... se eu tenho alguma preferência. Eu só sei que vai ser muito difícil. Que bom que o primeiro jogo em casa está garantido... Está praticamente garantido que a gente joga o primeiro em casa pelo empate, né? Então, isso é muito importante. Mas, cara, vai ser duríssimo. Aí, o playoff são duas finais mesmo. Ninguém sabe o que vai acontecer. E eu também não sei quem vai pacificar. Boa. Para a gente encerrar as últimas três perguntinhas rápidas. Queria saber de você um ídolo seu no futebol, né? Algum... É assim, dois ídolos. Um ídolo que você assistiu jogar, que você se inspirou bastante, e algum que você tenha jogado junto ou sido treinado por ele. vai meio que ser o mesmo, hein? Mas, tá. Vou dar outro aí. Quando eu era moleque, o meu ídolo lá era o... Sempre foi o Dina, que eu era corintiano, eu fui corintiano, E o Dina, nossa, ganhou tudo. Ganhou o brasileiro, o paulista, a Copa do Brasil, ganhou tudo pelo qual é isso. e sempre achei impressionante, assim, muito, muito molequeiro. Pegava a bola que ninguém pegava embaixo das traves, e eu não tenho como no seu passo, né? Acho que não só eu, como qualquer corintiano, o que o cara fez nos últimos 10, 12 anos aí é absolutamente incrível. Já é muito mal o Valerio, e aí, jogo importante, o cara fica três vezes melhor, é uma coisa inacreditável que acontece com ele em jogo grande, e os títulos falam por si, né? O melhor jogador que você enfrentou aí no Japão, aquele cara que tirou o seu sono antes de você enfrentar ele. Eu vou ter que falar do meu amigão aí, né? Pô, fez dois gols em mim no último jogo, e Dudu, né? É muito chato. Muito chato. E ainda fica, o falo é que ainda fica falando Meli depois do jogo. Mas tá bom. Boa. E aí, eu queria, pra gente encerrar, que você falasse o maior objetivo do Matheus Vidotto no futebol. Ah, eu sou uma pessoa de sonhos curtos, eu acredito nos sonhos curtos. o meu sonho no futebol, cara, é que a gente ganhe domingo e os dois times empatem e a gente subir pra primeira divisão direto, cara. E eu nem vou lá, pô, cara, posso te falar aqui, meu sonho é ser campeão na Champions League. Peraí, Matheus, calma aí. Então, meu sonho, cara, é subir pra primeira divisão aí esse ano, que eu vou te falar, a gente merece, cara, porque tem um ano que a gente teve aí com algumas dificuldades que a gente passa e merece muito. O trabalho que tá sendo feito merece ser coroado com isso aí. Boa, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar aqui pro pessoal que curte a J-League aqui do Brasil, os fãs do Tóquio Verde? Se tiver oportunidade, não sei se vai transmitir o playoff, seria muito legal contar com a torcida de todo mundo aí no Brasil. O horário é um pouco mais plausível, acho que duas horas da manhã no Brasil dá pra assistir diferente de cinco, seis, né? Então, contar com a torcida de todo mundo, agradecer pela entrevista aí, foi muito legal, agradecer pelo... É muito legal pra gente que tá aqui, ver o carinho, né, que você, por exemplo, torcedor do Senai, mas com muito carinho pelo futebol japonês e às vezes as pessoas têm uma ideia muito errada do nível do futebol aqui e é uma coisa que tá mudando até pelas últimas participações do Japão na Copa do Mundo, mas tem muita coisa boa aqui. Não é à toa que um cara, um treinador como o Fábio que tem toda a história que tem aí no Brasil tá aqui, tá super feliz, o nível aqui é muito alto, muito mais alto do que as pessoas imaginam, entendeu? Então, chamar as pessoas pra acompanharem mais, eu sei que não é fácil, que não transmite e tal, mas tem muita coisa boa aqui, eu tenho certeza que o pessoal do Brasil vai se surpreender muito com o nível do futebol japonês e é isso, só agradecer mesmo, muito obrigado. A gente que agradece, Matheus, eu sempre lembro você que você tá estreando, né, nosso canal no YouTube aqui do J League Insider Brasil, agradecer demais. com vocês aí. Obrigado, obrigado, a gente agradece demais o seu tempo, a sua paciência aqui, mesmo com tudo que tá acontecendo aí nos últimos dias aqui em São Paulo, com todas as dificuldades que a gente teve pra gravar, obrigado mesmo, muito sucesso pra você, muito sucesso pra sua família, que estaremos torcendo aqui, eu principalmente, mesmo torcedor do Sendai, estarei torcendo aqui pro Tóquio Verde subir direto, viu? Obrigado, obrigado de verdade. Valeu, eu que agradeço, muito sucesso de novo aí, tudo de bom, um abração, tchau, tchau. Valeu, e não se esquece você de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário e de compartilhar pros amigos aqui essa entrevista com o Matheus Vidotto, goleiro do Tóquio Verde. Valeu, obrigado e até mais. Valeu, valeu gente, obrigado, tchau, tchau.